Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito bem-vindos ao meu canal, só a primeira vez por aqui, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações, já deixa aquela curtida, ajuda a aparecer como um vídeo relevante para a galera, porque o barato é louco. Hoje, quarta-feira, é a gente falar da cultura do Arguile, produção, manda lá, estamos aqui com ela, a Volker Yummy Bears. Do que é isso, mano? É ursinho yummy, é isso mesmo. Então hoje a gente vai trazer a análise completa desse novo sabor da marca Volker aqui no nosso canal. O corte da Volker, ele tá num marrom um pouco mais escuro, não chega a ser tão caramelo, e ele tá com um corte bem triturado, muito pequeno realmente, você quase não enxerga galhos na composição, porque até os galhos são bem triturados. Como ele tem um tabaco um pouco mais melado do que o padrão normal do mercado, fiz ele ali na altura do pino central, dei aquela ajustadinha com a folha de seda do papel alumínio, e fiz uma furação com três anéis de furos, pequenos furinhos ali pra ajudar a manter o carvão aceso, e usando três peças de carvão Cocosomo Jumbo, que abre justamente pra, né, hein, na, que, você faz um, ei, aquela, ah, buguei, irmão. Pra fazer o preparo, a gente utilizou o roche da ProRuca, então a gente tá com aquele roche Stormtrooper, que é o branco com preto bonitinho e alto relevo, tranquilão pra fazer o preparo. Antes de falar do gosto, vamos falar sobre o sabor e proposta. Quando você olha Yummy Bears, parece aquelas balinhas de gelatina, né, sabe, de ursinho que você compra da... Eu não vou falar da Fini aqui, né, porque a Fini não me paga. Fini, paga nóis, porra, dá uma ajuda aqui, irmão. Mentira, eu não vou falar pra Fini me pagar, porque a Fini me processaria. Fala de tabaco. What? Então a proposta, a gente já pode esperar algo semelhante a essas balinhas de gelatina dos ursinhos, né, muito conhecido também como balafine. E em relação... Ah, uma coisa que é importante falar, tá? Pra abrir essa embalagem foi realmente bem difícil, tive que fazer um estrago nela. Eu vou cortar pra tesoura. Então, Volker, fica a dica aí, pô, se puder melhorar um pouquinho mais o sample aqui pra armazenar o tabaco, ia ser bem legal pra abrir ele com mais facilidade. Relação ao cheiro. Cara, o cheiro dele é realmente doce, só que, mano, tá fazendo tipo 37 graus hoje. A gente tava se fudendo pra gravar os takes aqui hoje mais cedo, suando e tudo mais. E mesmo sem um fumo com um cheiro predominantemente muito doce, ele não é enjoativo mesmo pra fumar num calor desse. Porque esse cheiro de balinha doce aí, vale lembrar que as balinhas Fini, elas têm algum toque levemente agridoce em algumas delas, né? Tem uma questão meio azedinha em algumas balinhas. E aqui você sente realmente o cheiro doce das balinhas, mas também tem a questão azedinha. Então você pode misturar um tutti-frutti de bala Fini, talvez? O que você acha, Silvio? Dá pra falar que tem uma laranja aí, dá pra falar que tem uma framboesa, que talvez tem um abacaxi, talvez tem um limãozinho. Parece uma mistura de cítrico com o doce, mas puxado pro doce. Puxado pro doce. Mas é como se você juntasse vários sabores distintos de bala Fini e juntasse tudo numa coisa só. Então você percebe na composição que realmente tem um pouquinho de cada coisa. Mas é muito difícil falar o que vem na formulação. Mas ele realmente parece que acabou de abrir um pacote de bala Fini. Tá sentindo o cheiro ali, tá louco pra comer, porque o cheiro é igual, velho. Relação ao sabor, né? Vamos ver se ele é parecido, se ele é o fiel cheiro, se ele é igual à proposta, se ele muda, se ele não muda. Vamos dar uma degustada. Antes disso, estamos aqui com o nosso setup oficial. Arguile Marajá Umbrella. Tamanho grande, show de bola, bonitinho pra acompanhar a nossa sessão. Mangueira da Ruka Like Flip Rose pra ornar com o nosso setup. E eu já queria deixar um recado. A galera perguntou muito do prato que eu tô usando, que é o Blade 2. Do esse prato da Ruka Prima, onde eu acho pra comprar... Mano, isso aqui foi um prato que foi um presente pra mim. Já faz quase dois anos que eu ganhei esse prato. Então assim, eu não sei onde ele tá vendo hoje em dia. Mas eu posso levantar informação, posso até ver do Zagabria conseguir alguns. caso ele ainda seja produzido, tá? Porque eu realmente não sei, eu vou levantar isso. Passo isso pra vocês mais pra frente. Vamos ver isso aqui, bora lá. Cara, o sabor do fumo, ele realmente é muito fiel ao cheiro. Porque quando você fuma, bem o gosto, balafine, muito assim. Du, nunca vi um fumo parecido com esse antes. Tem uma galera que já conhece, porque tem uns das antigas. Lembra da Fumari White Gummy Bear e Red Gummy Bear que tinha? Que era exatamente o sabor da balafine vermelha e o sabor da balafine branca. A Fumari tinha esses dois sabores. E ele vai meio que pra esse lado da balafine que as duas tinham, só que mistura a vermelha com a branca, com a laranja, com a rosa, com a verde, com a azul, com o neon, com a puta que pariu todas as paletas de cores. Ah, azul, Nova York, vermelho, malboro e amarelo cobalto. Deve ter. Porque ele realmente é o sabor de balafine, o gostinho de gelatina mesmo, ele tem o cítrico, ele tem o doce, só que o que predomina realmente é o lado doce. Salvo as devidas proporções, ele tem um quesinho de algodão doce. Não tô falando que ele tem gosto, mas ele puxa um pouco pra esse lado de um algodão doce, de bala, de gelatina, realmente. E cara, ele é muito gostoso, porque ele cumpre legal com a proposta. Du, mesmo sendo um fumo muito doce, né? Apesar dele não ser muito doce, mas... Mesmo sendo um fumo predominantemente doce. Não é enjoativo pra se fumar num calor, 40 graus em Manaus. Ele tem um levezinho refrescante, né? Tipo, como se fosse lá talvez 10% da composição dele, 5%. Mas ele tem uma pequena nota que dá uma refrescada, que é um fumo que ele não obriga você a fumar com uma menta. Né? Tipo, olha, se tá muito calor, é com menta ou não é? Não. Ele é um fumo doce que você consegue fumar ele puro num dia realmente muito quente. Mas também já fiz mix dele com menta, ele cai muito legal pra se fumar com menta em dias bem quentes, aí ele cai um mix bem bacana, bem equilibrado. Porque, de novo, ele vai em uma predominância doce, tem um toquezinho levemente azedinho de algumas balas e um refrescantezinho lá no fundo que não deixa o doce matar, tá ligado? Então assim, é um fumo bem equilibrado, muito gostoso. É uma proposta que eu acho muito interessante, que fazia tempo que eu não via no mercado. Quanto foi a última vez que a gente viu uma dessas pra vender esse... Miliano. Miliano, né? Então assim, ver uma marca hoje e querer trazer uma proposta dessa, de novo, pra mim, é muito interessante. E é um fumo que, com certeza, ficou bem gostoso, velho. Ficou... Sim, tá no meu top 10? Não tá no meu top 10, mas, porra, é uma excelente balafina. Enquanto é isso, eu não tenho o que questionar. Então, pra galera que gosta, pra galera que procura e que pede, tá aí mais uma possibilidade no mercado. Du, quero comprar qualquer coisa pro meu narguilho. Onde eu acho, onde eu compro, onde tem. Dá uma olhadinha lá no www.jagabriarruca.com.br. Tá aqui embaixo pra vocês e tem o nosso cupom, qual que é o cupom do Silvio? É o cupom BIGODE, meu! Brincadeira! 5% de desconto com essa bigodeira em qualquer compra, em qualquer produto. Du, quero pagar no boleto bancário. Você vai levar mais 5% de desconto pra casa. Demorou? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam. O que mais vocês querem de vídeo aqui no canal. E é isso no DMAIS. Esse foi mais um vídeo comigo. Um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto. Xablau é nóis. Eu falei rápido essa parte, mas vocês entenderam. É o meu xablau é nóis. Meu coração, meu beijo pra todos vocês. Então tamo junto. A gente se vê no sábado, rapaziada. Bora? É isso aí, meu. Super Eduardo, meu. Olha lá. Eu ia esticar o resto do braço, mas eu não quis. Desculpa. Pode desligar, Silvio. Tá bom.